Vai acontecer Vai acontecer Hoje aqui eu sei Vai acontecer O impossível Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Pela fé eu posso ver Vai acontecer O impossível Eu nunca vi Nunca ouvi Falar de outro Deus que trabalha Pra quem nele espera Eu nunca vi Nem o meu coração Jamais pôde sentir Eu nunca vi Nunca ouvi falar De um Deus tão grande assim Desde a antiguidade Não se ouviu falar De outro Deus tão forte e poderoso Além de Jeová Que habita nas alturas Se curva pra ver o seu povo na terra Nunca existiu Nunca existiu Nunca existiu Nem vai existir Que do pó levanta o pequeno Entre os príncipes faz assentar Que atende o necessitado Se a Ele Apenas Apenas Se a Ele Você vai pedindo, Deus vai se inclinando pra te atender Aproveite e faça o seu pedido, porque o milagre vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Deus faz o impossível por você, se Ele prometeu descansa e crê Deus não se arrepende, Deus não tenta Ele faz acontecer Faz acontecer milagres Deus faz o impossível por você Faz acontecer milagres Deus faz o impossível por você Desde a antiguidade não se ouviu falar De outro Deus tão forte e poderoso, além de Jeová Onipotente, onisciente E está em todo lugar Nunca existiu, nunca existiu Nem vai existir Que do pó levanta o pequeno Entre os príncipes vai assentar Que atende o necessitado Se a Ele vão amar Antes que houvesse dia, Ele diz eu sou E operando aqui estou Sou Deus e os meus planos ninguém, ninguém impedirá Enquanto você vai adorando, Deus vai trabalhando Irmão a seu favor Enquanto você vai louvando, Ele vai recebendo Então o seu louvor Enquanto você vai pedindo, Deus vai se inclinando pra te atender Aproveite e faça o seu pedido, porque o milagre vai acontecer Vai acontecer Deus faz o impossível por você Se Ele prometeu, descansa e crer Deus não se arrepende nem tenta Ele faz acontecer Faz acontecer milagres Faz acontecer milagres Faz acontecer milagres Faz o impossível por você Mereza o creme, Deus não se arrepende nem tenta Ele faz acontecer milagres Faz acontecer milagres Ele faz acontecer milagres Faz o impossível por você Deus faz o impossível por você Se Ele prometeu, descansa e crê Deus não se arrepende, Deus não tenta Ele faz acontecer Faz acontecer milagres Ele faz acontecer Faz acontecer milagres Milagres pra você Faz acontecer milagres Faz acontecer milagres Creia meu irmão Deus vai fazer O milagre acontecer Porque aquele que abençoara este povo Será abençoado E terá a benção do Deus vivo Aleluia Não há maldição Contra o povo de Deus Não há maldição Contra o povo de Deus Não há maldição Não há maldição Não vale encantamento Contra o povo de Deus Não há maldição Não há maldição Não vale encantamento Contra o povo de Deus Não há maldição 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 Contra o povo de Deus Faço parte deste povo de Deus Faço parte deste povo de Deus Ninguém vai destruir A quem Deus A quem Deus escolheu Nem há maldição Nem há maldição Um filho de Deus Nem a prata Nem o outro Pode nos comprar Não há maldição Pra quem abençoado está Não há maldição Não há maldição Não há maldição Não dê ouvidos Não dê ouvidos Para o inimigo Ele não pode roubar O que é seu Ele pode até tentar Mas não vai conseguir A bênção do Senhor É sobre ti Não há maldição Não, não, não há maldição Não vale encantamento Contra o povo de Deus Não, não, não há maldição Não vale encantamento Contra o povo de Deus Não, 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 não há maldição Não vale encantamento Contra o povo de Deus Não, não, não há maldição Não vale encantamento contra o povo de Deus Não, 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 não há maldição Não vale encantamento contra o povo de Deus Não vale encantamento contra a tua casa Com a tua família, não há maldição Contra a tua vida, não vale encantamento Contra a tua casa, não há maldição Não, não, não há maldição Não vale encantamento contra o povo de Deus Não, não, não há maldição Não vale encantamento contra o povo de Deus Não, não há maldição O esperado vai acontecer No mesmo instante todo mundo vai saber Que desapareceram milhares e milhares da terra Notícias de emergência a todo momento É o famoso dia do arrebatamento É dia de angústia, desespero Para quem ficar A mãe vai procurar o filho Porém, não vai encontrar Desespero pelas ruas Seu grito se ouvirá Os filhos se lamentarão Meus pais, onde eles estão? Sobre o arrebatamento Sobre o arrebatamento Alguém já lhes falou Sinal de alerta Em toda a terra Aflição e angústia Em todo lugar Desaparecer um povo escolhido Pra não mais voltar Muitos vão buscar a morte Porém, não Não vão encontrar Gritar por salvação Mas é só tribulação Com voz de acanjo Trombeta de Deus Milhares de anjos Surgindo no céu Ouço o meu nome Jesus A chamar Será dia de alegria Pra quem escutar É o maior encontro da história O natural se transformando em glória O dia esperado pela igreja Aconteceu A igreja que aqui sofreu Angus Perseguições Vai triunfar Sobre a morte Esquecer dores E tribulações Vai se assentar com o cordeiro E o banquete Ele servirá Com ser afins da glória A igreja A igreja vai cantar Santo Verei o seu rosto Santo Verei sua glória Santo Vou abraçar o Deus vivo Santo Vou ver o rosto de Cristo Santo Vamos cantar vitória Santo Ali vai ser sua glória Santo Beber da água da vida Santo Santo Na cidade bendita Santo Vamos ver o seu rosto Santo Contemplar sua glória Santo Abraçar o Deus vivo Santo Ver o rosto de Cristo Santo Vamos cantar vitória Santo Ali vai ser sua glória Santo 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 Vamos cantar ali Santo 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 Diante do trono Santo Vamos adorar o rei Santo 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 Muito em breve Ele vem Aleluia Glória Aleluia Aleluia Vencendo vem Jesus Vencido tem Jesus Muito em breve Jesus vai lutar Aleluia Láluia O mal Te父 Amor 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 Quem é que vai explicar milagres? Se não tem explicação Amor A gente recebe vai dando glória Deus faz o milagre nos dar a vitória Quem é que vai explicar milagres? Se não tem explicação, a gente recebe e vai dando glória Deus faz o milagre e nos dá a vitória Quem é que vai explicar o que Deus fez para Pedro Levado à prisão só para descansar Deus lhe tirou de lá mais cedo Dezesseis guardas armados só para lhe proteger Mas quando Deus quer livrar, ele age a fera com o poder O anjo saiu na frente, garantindo a proteção Abriu portas e algemas, tirou Pedro da prisão Quem é que vai explicar milagres? Se não tem explicação, a gente recebe e vai dando glória Deus faz o milagre e nos dá a vitória Quem é que vai explicar milagres? Se não tem explicação, a gente recebe e vai dando glória Deus faz o milagre e nos dá a vitória Quem é que pode explicar o que Deus fez a eles? Eu matou quarenta meninos só porque zombaram do homem de Deus Deus ordenou duas ursas só pra não usar as mãos É quando quer honrar seus filhos, basta uma ordem, meu irmão Quis honrar a eles eu Mexer com o crente e não dar Porque Deus não admite Ai de quem lhe desafiar Mas quem é que vai explicar milagres? Se não tem explicação, a gente recebe e vai dando glória Deus faz o milagre e nos dá a vitória Quem é que vai explicar milagres? Se não tem explicação, a gente recebe e vai dando glória Deus faz o milagre e nos dá a vitória Quem é que pode explicar o que Deus fez para o seu povo? Abriu terra, afundou muro e sobre o altar mandou fogo Tirou lepra, mas pois lepra em quem desobedeceu Foi assim que ele fez ao repreender o moço de Eliseu Multiplicou o azeite e a farinha e não faltou Queres ouvir mais um milagre? Alasar o Deus ressuscitou Quem é que vai explicar milagres? Se não tem explicação, a gente recebe e vai dando glória Deus faz o milagre e nos dá a vitória Quem é que vai explicar milagres? Se não tem explicação, a gente recebe e vai dando glória Deus faz o milagre e nos dá a vitória Quem é que pode explicar o que Deus está fazendo aqui? Está renovando, Deus está curando No seu poder eu também já senti Ele faz o impossível ser possível nesta hora Para quem está na luta, Deus entrega a vitória Quem precisa de milagre não procura entender Pois milagre não se explica, a gente glorifica para receber Quem é que vai explicar milagre? Se não tem explicação, a gente recebe e vai dando glória Deus faz o milagre e nos dá a vitória Quem é que vai explicar milagres? Se não tem explicação, a gente recebe e vai dando glória Deus faz o milagre e nos dá a vitória Quem é que vai explicar milagres? Se não tem explicação, a gente recebe e vai dando glória Deus faz o milagre e nos dá a vitória A gente recebe e vai dando glória Deus faz o milagre e nos dá a vitória Se não tem explicação, a gente recebe e vaionce Olhe pra mim, dá pra ver que estou feliz Olhe pra mim, dá pra ver que eu mudei Passei pelo vale, lutei com um anjo Ali fui ferido, mas eu suportei Olhe pra mim, a luta eu ganhei Olhe pra mim, veja como eu estou Olhe pra mim, veja como é novo meu louvor Fui caluniado, fui acusado Fui perseguido, até atingido Mas não me prostrei, eu não me entreguei A luta eu ganhei Olhe pra mim, chorei e sofri Alguém pensou que seria o meu fim Se estou de pé, cantando vitória Meu Deus quis assim Olhe pra mim, olhe pra mim Troquei o meu choro por um novo louvor De todas as feridas Jesus me curou Não sou derrotado, Deus está comigo Não fui vencido, eu sou vencedor Todas as calúnias ficaram pra trás Porque a unção de Deus me defendeu Quando pensaram me ver destruído Deus me exaltou sobre os meus inimigos Fizeram de tudo para me vencer Torceram os dedos para ver meu fim Mas Deus é comigo, Ele me escolheu Olhe pra mim Olhe pra mim Como eu olho pra você Olhe pra mim Te pergunto Você sabe o que é sofrer Só quem foi caluniado Só quem foi caluniado Quem foi acusado Quem foi perseguido pode dizer assim Não me prostei, eu não me entreguei A luta eu ganhei Olhe para mim Como eu olho pra você Se estou de pé, você também Foi Deus quem quis assim Olhe para mim Troquei o meu choro por um novo louvor De todas as feridas Jesus me curou Não sou derrotado, Deus está comigo Não fui vencido, eu sou vencedor Todas as calúnias ficaram pra trás Porque a unção de Deus me defendeu Quando pensaram me ver destruído Deus me exaltou sobre os meus inimigos Quiseram de tudo para me vencer Torceram os dedos para ver meu fim Mas Deus é comigo, Ele me escolheu Olhe para mim Dá pra ver que estou alegre na unção de Deus Dá pra ver que Deus me ungiu, Ele me escolheu Dá pra ver que o inimigo foi envergonhado Deus me abençoou, estou abençoado Dá pra ver que o inimigo não prevaleceu E que não fechou a porta que Deus me abriu E se hoje estou em pé, foi Deus quem quis assim Olhe para mim Olhe para mim Olhe para mim Como eu olho pra você Como eu olho pra você Olhe pra mim Nada vai me separar do meu Deus Nada vai poder calar do meu Deus Nada vai poder calar minha voz Nem angústia, medo ou aflição Nem mesmo a perseguição Vão calar meu coração Já tentaram calar minha voz Já tentaram calar minha voz Tentaram parar meu louvor Tentaram me fazer desistir Mas o Espírito Santo me fez prosseguir Tentaram Tentaram abalar minha fé Tentaram abalar minha fé Queriam me fazer deixar de acreditar Mas existe algo bem e mais forte em mim Em todo o tempo Só quero louvar Louvar Louvo na tristeza, na angústia ou na dor Louvo em todo o tempo Amo louvar ao Senhor Louvo quando me sinto bem Mas quando estou mal A Ele louvo também Louvo se sou caluniado Perseguido Perseguido, acusado Não, não deixo de louvar Nada vai me separar do meu Deus Nada vai poder calar minha voz Nem angústia, medo ou aflição Nem mesmo a perseguição Vão calar meu coração Então louvo, adoro Exalto, engrandeço Louvo o nome de Jeová Então louvo, adoro Exalto, engrandeço Louvo o nome de Jeová Eu amo louvar Jeová Mas nada vai me separar do meu Deus Nada vai poder calar minha voz Nem angústia, medo ou aflição Nem mesmo a perseguição Vão calar meu coração Louvo na tristeza, na angústia ou na dor Louvo em todo o tempo Amo louvar ao Senhor Louvo quando me sinto bem Mas quando estou mal A Ele louvo também Então louvo, adoro Louvo o nome de Jeová Então louvo, adoro Exalto, engrandeço Louvo o nome de Jeová Então louvo, adoro Louvo o nome de Jeová Vamos cantar, vamos adorar Vem comigo louvar Eu amo louvar Jeová 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 Nada vai me separar do meu Deus Você chegou aqui Angustiado Triste, desanimado Pensando em parar Tomou a decisão Colocou isso em teu coração Mas tua alma Ainda quer, quer tentar Viu a morte derrotar a vida Viu a dor roubar o teu sorriso Viu o medo vencer as conquistas Foi roubado pelo inimigo Procurou os teus amigos Com a solidão se encontrou Se sentiu abandonado E você até pensou Minha última tentativa Para mim não tem mais jeito não Mas Deus lhe disse que tem Que tem solução É agora que Jesus vai entrar Para mudar a história Vai te levantar do chão Vai te dar vitória O impossível vai realizar É agora que a morte vai sair Que a vida vai entrar Que Deus vai destruir o mal E vai te libertar Receba a bênção O milagre Deus aqui está É agora que a vida É agora que a vida vai ter fim O pranto vai cessar Todo problema Deus resolve Pra te ajudar Receba a bênção O milagre Que o Senhor te dá Pode crer Deus aqui está Mesmo em dores A mulher não desistiu Tocou as vestes de Jesus E ela conseguiu Ser livre da enfermidade Que lhe oprimia Mesmo o prisioneiro Pedro se deitou Pra descansar Sabia que o livramento Deus ia mandar Deus enviou anjos Para o livrar Nem mesmo as pedradas fizeram Estevão desistir De os céus abertos Foi até o fim Deus lhe tomou Em seus braços Pra que desistir Pra que desistir Pra que desistir Não desista não Não Que Jesus vai entrar Para mudar a história Vai te levantar do chão Te dar vitória O impossível vai realizar É agora que a morte vai sair Que a vida vai entrar Que Deus vai destruir o mal E vai te libertar Receba a bênção O milagre Deus aqui está É agora que a morte vai sair É agora que Jesus vai entrar É agora que a morte vai sair Que a vida vai entrar Que Deus vai destruir o mal Que Deus vai destruir o mal Que Deus vai destruir o mal E vai te libertar Receba a bênção O milagre Que o Senhor te dá Pode se alegrar Pode se alegrar É agora É agora É agora É agora Eu profetizo vitória É agora Eu profetizo vitória Eu profetizo vitória Certo moço teve um sonho Mas contou pros seus irmãos Perseguido Foi vendido Para o Egito Ai que descer o sã Ao chegar em terra estranha Comprado como escravo Foi Acusado pelo que não fez Foi um moço Preso outra vez Mas tinha a graça do Deus vivo E fazia a diferença Como era o escolhido Até mesmo na prisão Lhe bateram continência Para sair da prisão Vejo o que aconteceu Faraó teve um sonho Mas ninguém pode entender Esquecido estava o moço Por dois anos na prisão Foi chamado pelo rei E teve a interpretação Era servo Era estravo Era um simples prisioneiro Mas ao rei Mas ao rei ele agradou Quem suas mãos confiou Domínio sobre o Egito inteiro Ali teve abundância Mas teve fome também Na presença de José Olha lá quem é que vem Vem o grande e o pequeno Vem quem o pai mandou Implorando por comida E pedindo por favor Seus irmãos se humilhando Para o pobre e o sonhador O irmão que perseguiram Maltrataram e venderam Quem era o governador É assim que Deus faz Quando quer exaltar Ele age e permite O servo seu sonhar Perseguido e vendido O crente pode ser Mas paga o preço Dando glória Desistir porque Vai pra cadeia Pra fornalha Seja onde for Vai dando glória E exaltando o nome do Senhor Pode ser caluniado Porém não se rende Deus dá a recompensa O crente vence Enfrenta tudo E só espera No tempo de Deus Não desanima Porque Deus não abandona Os seus O crente pode ser vendido E sofrer a dor Mas Deus lhe tira da cadeia O crente é mais que vencedor É assim que Deus faz Quando quer exaltar Ele age e permite O servo seu sonhar Perseguido e vendido O crente pode ser Mas paga o preço Dando glória Desistir porque Vai pra cadeia Pra fornalha Seja onde for Vai dando glória E exaltando o nome do Senhor Pode ser caluniado Porém não se rende Deus dá a recompensa O crente vence Enfrenta tudo E só espera No tempo de Deus Não desanima Porque Deus não abandona Os seus O crente pode ser vendido E sofrer a dor Mas Deus lhe tira da cadeia O crente é mais que vencedor Mais que vencedor Vencedor Mais que vencedor Vencedor Não desanima Não desanima Eu percebi, você se afastou de mim Ao ver o sofrimento me envolver Te procurei por várias vezes Pra desabafar Deu desculpas que não tinha tempo E não podia me escutar Até entendo sua posição Pra que se ferir, sofrer Com a minha provação Seu amigo só me ouvia Contar bênçãos e vitórias Como suportar a minha dor E não ir embora Talvez não tivesse lágrimas Pra chorar Quando eu chorei Sentir a sua falta mil E aqui te esperarei Eu te esperarei Sofri, chorei, mas peço bem Vem me ver sorrir Perdi algumas lutas Porém nunca desistir Passei no vale Fui ferido Mas tudo resisti Só pra te dizer Meu amigo Eu venci Vem de novo Vem de novo Vem me ouvir Cantar vitória Vem de novo Vem ouvir O meu louvor O meu louvor O meu louvor Vem depressa Vem me ver Como um sorriso Vem agora Tudo novo Se tornou Vem de novo Já não há mais Sofrimento Não Não há mais sofrimento Vem de perto Minha prova Terminou Vem agora Te espero Com um sorriso Vem ouvir A história De um vencedor Sofri, chorei Mas peso Vem me ver Sorrir Perdi Algumas lutas Porém Nunca Desisti Passei no vale Fui ferido Mas tudo Resisti Só pra te dizer Meu amigo Eu venci E se precisares Amigo Sempre vou estar aqui Pode vir amigo Agora Já venci Vem me ouvir Eu venci Eu venci Eu venci Você já tem a benção do Deus vivo E pode abençoar a vida do seu irmão Você tem a benção do Deus vivo Deixa Deus te usar para abençoar Quando Deus quer abençoar alguém Para impedir ninguém A benção do Senhor vem sem medidas Ele abre o céu, faz a chuva cair Terra que não produz faz produzir Faz prosperar a minha sua vida E o Senhor me trouxe aqui Pra te dizer Que Ele já abriu o céu Para abençoar você Profetizo nesta hora a vitória E em nome de Jesus Seja abençoado 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 Cheio da unção de Deus Profetizo, está abençoado Tudo que é seu Abençoado Na sua família Abençoado Abençoado No seu ministério Abençoado No seu louvor Abençoado Abençoado Cheio da unção de Deus Abençoado Nos seus projetos Abençoado No seu viver Abençoado No seu querer Abençoado 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 Cheio da unção de Deus Profetizo, está abençoado Tudo que é seu Abençoado Na sua família Abençoado No seu ministério Abençoado No seu louvor Abençoado Abençoado Cheio da unção de Deus Abençoado Abençoado Nos seus projetos Abençoado Abençoado No seu querer Abençoado No seu viver Abençoado Abençoado Cheio da unção de Deus Profetizo, está abençoado Tudo que é seu Abençoado Renovado Abençoado Abençoado Revestido Abençoado Revestido Abençoado Abençoado Na unção de Deus Seja abençoado Abençoado Legenda Adriana Zanotto